o boneco tá forte morre, morre, mas tá forte deixou a Lete lutando contra os dois, grandão, fez nada não, Lete, a gente lutou junto ali, Lete, pô fale por si rolou, que isso aí magoou Mad Max, tá, um rolê meio Mad Max é, depois eu fiquei ali cara, aqui aqui não vai ter o que fazer, tá ligado aqui eu vou deixar porque se eles chegar aqui aí é mérito, aí eles sobem aqui, sei lá vai pra algum lugar não é isso aí, pô não, fecha tudo, eu acho que é aqui, assim, né aí aqui é meio que é isso, velho tá um rolê presídio é, mas é, velho, a nossa, pô, tá feio, eu duvido que tá feio velho, olha aí, porque os grandão pô, eles, sério mesmo, tava foi, foi, foi muito estranho zoado eles entrar e sair subindo pelos negócios, saca? eu acho que tá pode, velho eu não sei onde eu peguei isso eu acho que tá pode, velho agora que a gente precisava fazer a gente precisava fazer o negócio do plasma lá, né eu fiquei devendo pra vocês, né devendo pra vocês eu acho que a gente pode fazer a ponte deixa eu ver o que seria o correto fazer deixa eu pensar vamos fazer um negócio direito sabe vamos fazer um negócio direito não vamos não vamos fazer um negócio mal feito dessa vez, saca? é vamos pensar sei que dá trabalho mas é isso, ó beleza ó aqui pra cá a gente tá aqui assim, grande beleza deixa eu olhar a base como é tá, ali tem um muro ali eu fiz um negócio que aqui eu não fiz acabou a luz? pode ter acabado ah, acabou seis horas, né seis horas já é já é horário de trabalhar sair da base e viver isso aí se chama automação ah lá é, diferenciado ele é diferenciado, né alguém quer analgésico? não agora ninguém mais usa, né é obsoleto, tá vendo é obsoleto, analgésico aí isso não é bom esse drone lixo aqui não recarregou as coisas que isso é hater de drone se eu falar se eu falar tá faltando pedra agora vocês acreditam? acredito tá faltando semente não tem mais semente nossa os minérios não dão pedra, né não dão ferro nossa ferro nós já tá tá cheio de ferro o cimento tem um monte beleza nossa quem deixou essas coisas aqui no baú de entrada tipo, foi o Lux, né é, era o personagem dele quando ele trocasse, né é 400 gasolina dinheiro papel que isso olha aí foi olhar ele como quem não quer nada não sei tá beleza aí eu lembrei que ele tava jogando com um personagem provisório é pra ficar um negócio bonito estético e legal tá ligado eu não vou mexer nisso não é nossa nossa a gente tá com 6 mil folhas aqui é uma duas três correto três uma essa coluna aqui direto pra lá beleza beleza e arrasta esses drones aqui eu estou a dois daqui um do coisa e dois dali beleza ou os drones bons bonitos bicho trabalhando na maior educação não tá machucando ninguém os bichinhos tudo olha lá trabalhando perdi totalmente o controle aqui de entrada e saída de produto pronto é um um cara um nossa me perdi aqui por cima é um nossa já seria aqui tá correto seria aqui já nossa já e tem parede seria aqui seria esses dois correto quem é especialista aí do chat seriam esses dois estes dois aqui estão esteticamente o mesmo coisa que lá não é isso o conivente beleza chapa de ferro é é a a a a a a a a a e a a a a a a a se alguém tem que ver quantas barra né e aí eu posso dar um pulo a ver se chegou a hora de vender hoje comprar é é porque vender mas nem tem mais que eu vende tá beleza aí ó beleza isso beleza cara isso aqui o grandão já passou dessa altura se a gente fizer uma passarela dessa altura aqui ó ligado atravessando agora tudo de ponta a ponta o grandão passa por baixo ou a gente vai ter problema com o grandão eu acho que vai ter um setenta e pouco ele passa né acho que não deve ter uma queda tão brusca assim não não eu não posso fazer muito mais alto rapaziada não posso fazer muito mais alto e aí oi acima da nossa ser legal se e esse 30 e aí e aí Agnello você consegue fazer uma furadeira para mim consigo consigo eu tenho certeza que acabei de deixar nesse baú velho certeza e aí 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 o pai aqui no seu pé Obrigada Tá Agora, vamos lá É Por que que eu tô falando isso, rapaziada? Porque a gente tá Exatamente aqui, correto? Aí a gente tem que fazer Essa escada aqui, correto? Se a gente fizer essa mini escada aqui Beleza Vamos fazer o esqueleto A gente tá com mais de 10 mil folhas aí Quando precisar, viu? Ué, ué Não, não pode sustentar a estrutura Para Beleza cortada Tá Eu já até sei o que a gente vai fazer Porque senão a gente vai mamar Daquele jeito que a gente mamou, tá ligado? A gente vai mamar Exatamente igual A gente mamou da outra vez Que caiu tudo, velho Caiu tudo O pessoal foi sair da base Cara, esse drone aqui na planta Na... É legal, né? Bicho É, é da hora É da hora, velho Ué Por que só de onde ficam os bichos? Porque ele fica tirando a pele Tirando as carnes Recarregando as armadilhas É muito bom, velho Ué, e a mesma coisa que faz lá do... Não, na minha... Não, na minha planta É a mesma coisa Não, não, não Mas é a mesma coisa É o mesmo fundamento Tá, mas eu não quero que mexa Nas minhas árvores Mas como é que ele pode ser legal num lugar E no outro não ser legal, sabe? Porque pra mim Num outro certo ponto Ele não é útil Ah, mas aí O sindicato dos drones Mano, que sindicato? Aí também você tá escalando Pra uma coisa que... Porra Sindicato dos drones Muito preconceito Mano, que preconceito Sério mesmo Ai, ai, você tá me tirando Tá bonito, hein, rapaziada Ó Ó Ó Nossa, eu vou procurar esses corpos Ó Isso aqui tá bonito, hein Então, a gente fez a... Primeiramente A gente fez a linha do gol E aí vocês vão me dizer Se é pênalti ou não é O zumbi grande Passa aqui ou é pênalti? Passa, né? Com certeza passa Não passa? Ele passa, velho Passa Beleza Então, ó Legal Já Fizemos a linha do gol Passa fácil, né? Passa fácil Beleza Aí A gente tem que fazer Igual ali, né? A gente faz O alicerce Porque foi isso aqui Que matou a gente Engenheiros do chat Agora Vocês vão ficar orgulhosos Tá ligado? Porque da outra vez A gente fez um negócio Totalmente sem alicerce Correto? E aí Deu uma merda Gigantesca, ó Agora a gente vem como? De três alicerces Pra cada lado Aí Ó lá Ó Aí você fala Pô, Gal Mas e a pontinha? Tá aqui a pontinha? Eu sei que você quer a pontinha Ó aí a pontinha Ó Aí Aí Isso daqui Engenheiro do chat Isso daqui Tá errado? Ou tá certo? Eu acho que tá certo Se sustenta Não se sustenta? E aí Agora A gente vai Vai embora Ó Embora Ó lá Ó lá Ó lá Isso daqui Tá bonito demais Ó lá Ó lá Ó lá Cara Que obra Bem construída Tá ligado? Que obra bem construída Ó Ó Ó Peraí Olha que belezinha É isso, né? Engenharia moderna É isso Ó Isso aqui É engenharia moderna Porque aí a gente faz Mais um aqui Ó Desse lado E é isso Quando falam em engenharia moderna O moço Foi pra cidade? Nas grandes faculdades Vamos falar sobre isso daqui Ó Eita Ó lá Por quê? Vamos falar sobre isso daqui Vamos ter que ensinar Só pra saber quanto que tá a barra Ó Acabei de chegar aqui no barra Legal, não é isso? É Rapaziada Ah, não Aumentou Tá 99 agora Sério? Nossa Como assim? Tá 99 Caramba, velho É porque vai passando os dias Se pá, né, velho E aí ele vai Só pode ser isso Porque quando a gente começou a jogar A barra era tipo 30 contas Às vezes pra Pra comprar e pra vender Eu acho que não Deve ser muito variado É porque quanto mais tempo você vai passando Mais Você precisa Cara, é impossível A gente ter problema com isso, velho É impossível Alô Eu não sei como é que chama o negócio da O Abitice O IPTU O IPVA O DETRAN O negócio lá O CONAR Tá ligado? Eu não sei Tem um nome aí A parada de De que Pra Pra assinar, né? De engenharia O CREA Cara Você assinaria Não assinaria? Você assinaria isso daqui, cara? Tá muito sólido Tá muito sólido, cara Mano Ó Viga Feito de madeira Depois vem o concreto Depois vem a viga de aço Isso aqui é uma ponte, velho A ponte, cara Tem muita ponte Em muito país Que não tem essa estrutura, cara Isso daqui Não é Não é brincadeira Não Que obra do Sérgio Maia, cara Não tem nem areia Nessa obra Não tem nem areia Eu conheço a história, velho Não tem areia, velho Eu sei que teve lá o rolê da obra Com areia de praia E aqui, velho A gente tá trabalhando Não tem nem areia, velho Isso aqui é coisa Pô Cara Não é super paturado Não Olha lá Ó Ó Ó Isso aqui tá bonito, tá ligado? Aí Isso aqui tá bonito A obra é assim, ó Não é Opa Opa Vou dar uma circulada aqui Aí, ó Ó Coisa fina, cara Coisa fina isso daqui Que coisa fina Ah, é impossível O vento levar isso daqui É impossível a gente cometer alguma atrocidade Nossa E vai derrubar isso Nossa, tem 230 reais É impossível Eu tô Eu tô de cabeça tranquila Não tem absolutamente nada nessa base Com tanta estrutura E tanta robustez Como tem isso daqui, velho Aí você fala Pô, Gal Beleza Mas e agora? Pra que que é isso daqui? Cara Agora Olha isso daqui Agora a gente vai fazer o foguetão Não é isso? Essa noite A gente vai ter o foguetão A gente não tá mais de brincadeira Você não tá de brincadeira Eu não tô de brincadeira Você que é o grande Ó lá, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o foguetão Ó o foguetão Pô Isso aqui é brincadeira? Isso aqui não é brincadeira A gente vai botar o foguetão aqui no meio, ó Não é isso? Agora Precisa ser dupla? Precisa, né? O ideal seria ser dupla, né? O ideal seria ser dupla Pelo menos Eu acho que pelo menos aqui, saca? Porque senão A gente não precisa fazer o negócio lá desde o começo Mas eu acho que aqui seria, tipo Seria elegante A gente fazer um negócio Ó Seria elegante, velho Aqui, ó Aqui Se a gente vai foguetar Ó lá Vendo? Existe uma certa elegância De fazer Ó, era até três, né? Aqui, ó Tinha que ser aqui, ó E fazer até mais uma Pra ficar um negócio, né? Um negócio meio delinquente e tal Corda Tá faltando corda Beleza Pra trás Beleza Aceito, aceito Aceito Caralho Ah, foram achar as coisas aqui, cara Que loucura Como é que é a Let, cara? Que é o primeiro baú Não entendi nada Eu falei Ué, no primeiro baú tá Nossa, era tijolo, rapaziada Vocês nem pra falar Pô, Gal É tijolo que tá faltando Tá ligado Tijolo Tijolo Tijolo, nós não tem pedra, cara Não tem pedra É duro Tanta estrutura Tanta obra Nós morreu na pedra, velho Que pedra É duro, velho Na pedra que não temos Ah Dita Aham Qual pedra precisa? Porra, quase caiu da cadeira A pedra, velho A pedra Qual? Qual pedra? Não a pedra que você tá pensando A pedra Tá, qual delas? A pequena e a pedra A pedra A pedra Então vamos pegar a pedra É isso? Cara, como sem pedra, velho Tô pegando pedra Então, pequena Caramba Não temo pedra, rapaziada Não temo pedra, velho Muito minério Muito minério de tudo Mas faltou Vamos trazer pedra, então Caralho, que loucura Boa pedra Caramba Ó a guinela aí, ó a guinela aí Você tá pegando pedra Batendo no zumbi? Não, é que não dá pra pegar, né? Ou eles me matam Eu pego pedra Estou lá Beleza Bora, mamô Vamos pegar pedra Pedra 1,39 Tá precisando de semente também, né? É, não Não? Não, mas se quiser levar, fala lá É sempre bem... Confio Confio Lembra aqui que é pedra normal Eu achei É 30 Caralho Tá certinho Momô, tem vindo zumbi aí em você Sim Eu fiz uma casa aqui, ó De caixa Não temo pedra, velho Não temo pedra É isso É... É... Tá Pedra vai ser um detalhe ali O que a gente precisa É, Gal, o que você falou Acho que tem muita verdade Porque a gente tá formando pedra aqui A mulher acabou de falar Que aqui é um lugar Que não tem muito minério Então... Vou colocar uma máquina pra minerar Nem pode ser tão vantajoso Mas a gente precisa Então, com certeza Outros lugares Não tem mais Cadê os nossos plugs? Caralho, nós não tem plug Nossa, essa onda eu não vi nenhuma mentora Verdade Eles sempre estão enchendo o saco Não, eu acabei de matar um aqui Ah, esses caras a gente é muito suave Eles bugam muito fácil Beleza Beleza Rapaziada É um desse, não é? Um desse Ou a gente faz dois Um do lado do outro Obrigado? Eu tenho que fazer mais um motor Vamos meter dois Dois Um 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 ou dois Ah, nós nem vai ter pra abastecer um Vamos ser sinceros Nós não tem nem pra abastecer um A gente não tá conseguindo fazer no momento O que a gente pode fazer? Ó Ou a gente pode fazer Dois aqui Assim Obrigado? Tipo Um aqui É... O que aqui tá correto? É um Dois Três Quatro Ele teria que É A gente poderia fazer Eu achei um estudante aqui na escola É Mas eu acho que Assim E depois outro ali Tá ligado? Ou faz no meião? Os zumbis estão dando dois dados de pesquisa Pelo menos a maioria que eu tô pegando Tá dando dois mais O estudante? Não O zumbi comum Tá Um no meio Tá Um no meio E ficou torto Ficou Ficou torto Ficou torto Ficou Vem aí Vem aí Cara Não ficou Nem um pouco torto Olha isso Aqui Cara Isso aqui é uma obra de arte Tá ligado? Isso daqui é uma obra de arte Ó Ficou bem melhor que aquele outro que a gente tinha feito Não ficou? Ficou bem melhor? Agora Tá mais pra direita Mas aí cara Aí a gente nunca vai chegar à conclusão de nada É isso aqui É o que é No momento É o que é Tá ligado? Agora A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que botar mais um só pra isso daqui Mais uma torreta aqui A gente tem uma Me esconder Essa torreta aqui Beleza Virada pra cá ali Beleza Cabo vai chegar? Que cabo? Cabo C? Vai chegar Vai chegar Como de costume Se não chegar A gente dá um jeito E aprimora aí Beleza Chegou o momento Beleza Acho que é isso aí Bota a coluna Vai cair Não vai cair Vai cair Não tem como cair Não tem como cair Ó Nossa Lingote de titano Joga as pedras aqui Ó Onde você tá? Em cima Joga em qualquer lugar Aqui Joga aqui Colocar a pedra atrás de você Nossa Minério de titano Tá falando Caralho Caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Beleza O Momo deve estar trazendo mais aí Tô Meu Deus do drop aí Não cai mais não É Não veio mais Passou um Eu fui atrás E não achei E aí E aí E aí E aí E aí Para os vários tempos Meu Deus Que drama Ah malédica Ah já vamos lá direto Tranquilo né Tranquilo né Tranquilo Beleza Beleza Aí a gente vai conseguir fazer Esse aqui Tranquilo Beleza Então Tá aprimorado aqui E tá aprimorado aqui Agora O cabo C Mano Tô muito perdido velho A gente vai ter que tirar Beleza ó Esse daqui É esse daqui Onde é que tá ali no entanto Nossa tem muita Tem muita pedra no chão aqui atrás da base Muita Ah Ah Quanto esse daqui aguenta Ele aguenta dois velho Ele aguenta dois Vai ter que aguentar né Ou teria que fazer um só pra ele Ele vai ter que aguentar velho Cara Não aguenta, será, velho? Vai ser um puta drama, cara. Vai colocar as pedras em qual baú? Isso. Que é o de cima, tá lotado já. Ah, pô, bota no de minério algum do lado. Tá good já. E esses baú aqui de dentro da casa, você não tá usando? Tô, tô. Se tiver ali de baixo, pode pôr lá. Que eu procuro nele direto também. Coloquei nele aqui que tava vazio. Cara. Porra, rapaziada. Eu vou ter fé, tá ligado? Eu vou ter fé. Sério mesmo. Decidi ter fé, velho. Já tô fazendo mais do que... Mais do que eu deveria. É impossível isso aqui, velho. Impossível. Com o menos. Agora. É, tem... Até ali tem 25 metros. Tranquilo. Ó. Puxa. Na mão, né? Vou botar aqui uma paredinha. Cara, se esse gote de titânio, se esse daqui não funcionar, a gente vai ter um problema. Mas eu acho que vai, tá ligado? Eu acho que é pra funcionar. Nossa. Tchititã. Tchititã. Ah, liberdade. Tchititã. Torre. Pô, velho. Não vou fazer outra torre. Não vai. Cara, se não der... Não deu, tá ligado? Se não der, vai ser uma grande surpresa, velho. Vai ser uma grande surpresa. Se não der... Pô, alguma coisa a gente vai ter que ficar no coração, velho. Alguma coisa a gente vai ter que ficar no... Pô, o negócio não pode ser só... Pô, que brincadeira é essa, cara? Muito mal acostumado, velho. Pô, tudo é torre. É torre. Não é tudo é torre, não, cara. Isso aqui tem que dar certo. Isso aqui vai dar certo, ó. Aí. Legal. Legal. Vocês querem com emoção ou sem emoção? Eu acho que é com emoção. Muito bem respondido, velho. Eu acho que é com emoção. Uma resposta boa aí do chat, com emoção. Pô, mais pedra ali na base. O que é que vai ser? Não, não, beleza. O que é que vai ser o com emoção? Não vou testar, velho. Não vou testar. À noite, a gente vai carregar a bomba. A bomba vai ficar carregada, tá ligado? Vou deixar. Carregou. E é isso. Carregou e é isso. Espera aí. Agora, como que a gente faz munição? Tem que ser aqui. Legal, hein? Legal, cara. Que legal. Ó, ó. Legal, legal. Bem legal, velho. Legal mesmo. Então, a gente precisa ter uma pilha, tem uma pilha, tem uma pilha, tem uma pilha, tem um gote de cobre, um gote de alô, legal, legal. 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 Bacana. Legal. Humilde. Beleza, vamos pegar essas pedras. Cara, vai dar pra fazer um estrago, um estrago, um estrago, um estrago, um estrago. Quase morri. Oi, não. É isso. Não está não. Um bicho xarope aqui berrando, velho. Veio todos os zumbis da cidade no prédio. Cara, vamos deixar oito. Sete, só cabe sete. Não sei se vocês têm uma noção. Não, cabe mais, cabe mais, cabe mais, legal. Ué. Tá, vamos deixar esses... Ué. Ah, um foi na agulha. Um eu acho que já foi na agulha. Legal. Tá. Mas só vai dar um? Pô, cara, vocês vão fazer eu fazer uma torre aqui, velho? Só liga. Beleza. Vamos dar uma ligadinha. Ligadinha. Tchau. Tchau. Armou. Armou, ó. Ó, 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 ó. Tururu, 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 tururu. Aí, ó. Parece que está ruim. Olha lá. Parece que não está funcionando. Parece que não está funcionando. Ô, ô, Agnello. Oi. Você está perto da base? Tô. Mano. Você consegue juntar uns zumbis na frente da base? Tipo, alguns aí? Nossa, corre, Agnello. Ué. Ué. Testar alguma coisa? Ó, é... Por obsequio. Se... Se você conseguir juntar um... Nossa, Agnello. Não vai dar errado, não, Agnello. Não vai dar errado, não. Vai dar bom? Pode confiar? Nossa, Agnello. Qual as notícias não são boas? Eu vou assistir daqui de cima do prédio. Vamos ver. Não tem como dar errado isso, Leti. Não. Não tem mesmo. Não tem mesmo. De duas ou uma. Ou a base explode, ou você explode. Cara, esse prédio não tem fim, mano. Tô ficando tonta já. Se conseguir achar um zumbi grandão, do pesado, ali na... Tem dois gordinhos aqui, dois BT. Não tem o do pesado mesmo? O grandãozão? É, o grandãozão aqui. Não, não precisa ser um gigante. Um elite, tá ligado? Pra gente, porque senão a gente vai conseguir testar. É, fica com dois badar aqui, sabe? É. Nossa, o dia que o Gal pediu isso pra mim, eu vim com um zumbi da cidade. É, pô. Genteeira, velho. Aí é pela ciência, velho. Você lembra? Vou procurar. Mano, eu fico mal. Uma onda, esse zumbi. É. Será que a gente pode achar um zumbi grande aqui? Cara, o morteiro... Vocês usam dispositivo eletrônico, né? Usa, usa. Tô pegando um monte aqui. Liga os outros dois. Os outros dois, eles estão ligados. Eles só não têm morteiro, tá ligado? Eles só não têm morteiro. A gente vai fazer... Beleza, ó. Vamos... A gente pode fazer o seguinte. Nossa cidade tá vazia. Ó. Acho que é porque eu... Acho um grandão. Procurar. Da tora, né? Pesado. Não, da tora é fraco. Tem lá, esses grandões aí, é no gelo, né? Tem aqui. Tem aqui. Ele passa. Explodiu alguma coisa aqui. Foi o zumbi? Foi. Pô, mas foi muito alto o barulho, velho. É um dos zumbis que você matou aí, que está te explodindo. Mas eu não matei nenhum. Ué, você tá aqui comigo? Acabei de... Troca no grandão por vários pequenos. Tutei. Troca, troca, troca. Troca no grandão por vários pequenos. Tua aqui embaixo. Honesto. Foi de... Pastor. Não foi tu, não? Não, não foi, não. Cara, deu mó estouro. Parece aqueles zumbis que quando morrem explode. É. Parecia isso. Não, mas foi mais alto. Caramba, será que a base foi de F? Não, não. Tô aqui na base. Base tá bem quietinho, às vezes. Pô, mas foi tipo dentro do prédio, velho. Foi aqui dentro da minha orelha. É, então, mas aí... Possível ter sido da base isso. É. É com vocês. Bom, esse prédio que tá recheado de zumbis, viu? É, eu tô levando um daqui. Você já tá vindo, Agnello? Tô. Na rua aqui eles tão aparentemente me seguindo. Legal, legal. Vem, vem trazendo. Trazendo. Muita calma, mas não precisa ter... Também não precisa ser muito devagar. É, eles não vêem isso não. Mas tão vindo, aparentemente. Você pegou essas bobinas aqui? Peguei. Tinha? Tinha uma vermelhinha. Vou lá. Calma, pode confiar, eu sou eletricista. Eu tô ligado, velho. Eu também sou, velho. A gente é do... Tá ligado? Da mesma escola. Ali onde tá o Agnello? Ah, eu tenho que te dropar um negócio aqui. Cadê tu? O que é isso? 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 É carinho, tá ligado? Eu peguei a que o Gal fez pra mim e te dropei a minha. Você não tava... Você tava sem até agora. Ela é muito mais rápida. Mas você tem outra? Porque eu tenho outra. Eu consigo fazer mais. Não, a que você fez pra mim. Eu peguei pra mim e dei a minha pra ele. Ai, que eles não vêm, velho. Porra, velho. Agora que a gente quer que eles venham. Porra, Agnello. Mas é brincadeira, cara. Um zumbizinho não consegue trazer um zumbi pra base. Olha lá, a hora da para, velho. Eu consigo trazer, mas eles são pequenos. Caralho, os bichos não tem mais interesse no Agnello, velho. Os bichos não tem mais interesse, velho. Aqui acabou, velho. Faça um perfume. Legal, ó. Tô buzinando, tá ligado? Ah, mas você tá de moto. Vai a pé, Agnello. Não, vai a pé era pior. Na moto eles tão vindo mais. Cara, eu vou explodir ele com a moto dele. Nossa, eu tô com muita tontura desse prédio. Vou explodir ele com a moto dele. Tá demorando tanto. Eu ia matar só ele. Eu ia matar só ele. Mas agora vai ele e a moto dele. Sem maldade nenhuma, cara. Nossa. Inclusive... Cheguei, cheguei. Muita calma. Muita calma. Ó. Ai! Eu vou ficar aqui, ó. Nesse cantinho. Tá chegando aqui. Carnaval. Tá de castigo, né? Se ele não morrer, eu ainda falo pra ele colar nessa lixeira, tá ligado? Se ele não morrer... Se ele não morrer... Se ele não morrer... Não, agora não tem... Não tem mais... Se ele não morrer... Se ele não morrer... Ah, ficou legal, porque esse daqui também já tinha... Como é que tá, Magnello? Tá aqui na rua já, ônibus do Bagra aqui chegando. Ó. Ó. Aí, na base ali, tem o... O... O rolê... Essa entradinha... Legal. 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 Pode vir com a moto. Está com a moto? Estou. Está. Vem vindo. Aí você vai parar na lombada ali, bem na lombada da entradinha ali. Pode parar e pode até tancar um pouquinho de... Está ligado? Está. Vai ser bem legal. Para aqui e chamar eles aqui. Está. Mas pode subir na moto. É, rapaziada. Aí tem a faixa ali, a lombada, uma faixa ali listrada, perto do barril azul. Legal. Aí eu vou deixar só para acumular um pouco. Aí quando eu falar sai, você sai, está ligado? Está. Aí, parou na faixa ali ali listrada. Aí, aí só esperar. Legal, legal. Aí, aí precisava disso. Você falou que ia avisar, né? O que que aconteceu? Porra, você me explodiu inteiro, né? A moto está pitando. O que é isso, porra, velho? Você não falou que ia avisar, Gal? Porra, perdi pesquisa. Foi muito rápido, velho. Sem maldade. Foi muito rápido. Como é, cara? Primeiro, o pessoal do chat falou que não ia funcionar o que eu fiz, está ligado? O pessoal falou... O cara falou, Gal, eu sou eletricista formado. Isso que você fez nem vai funcionar. Aí, começou daí. Explodiu tudo, velho. Voltei. Então toma... Olha, eu nem vou para lá perto. Ué. Vai explodir de novo. Eu não vou lá. Eu não vou para lá. Olha, a moto dele agora. Não, ele explodiu minha moto, velho. Olha lá, olha lá. O que está acontecendo? Está explodindo tudo, velho. Eu não vou, velho. Eu não vou, velho. Ele mandou pegar zumbi para me matar, velho. Calma. Ragnela do céu, velho. Isso é a ciência, bicho. Olha, sabe o que ele me falou, velho? Eu vou te avisar a hora que for para tu sair a minha moto. Está com a buzina ligada, velho. A buzina está... Nossa, eu fui abrir... Cara, a guinela. Olha, vai dar dois passos para trás. Será mesmo? Dois passos para trás. Na lata de lixo. Aqui, na lata de lixo azul. Ah, Gal. Porra, velho. Olha lá. Ih, meu velho. Ué, cara. Que idiota, velho. Que idiota, velho. Eu coloquei... Moleque. Não, não. É demais, né, velho. O que aconteceu? Segundo, velho. Eu não construí nada, cara. Não, não. Vem aqui na lata de lixo. Ainda vou, tá ligado? Cara, mas não tinha nada ali. Não, né? Mas foi bonito. Foi bonito, pô. Foi bonito. Eu não vi o que aconteceu, velho. Como não, Aguinaldo? Você viu em primeira pessoa. Gal, se eu te falar que nem apareceu animação nenhuma, tu vai acreditar? Sério mesmo? Apareceu que você está morto. É, velho. Foi instantâneo. Isso aqui, ó. Velho, e vou falar, velho. Você tomou, acho que do míssel, você não tomou nem a da bazuca de laser, velho. Caralho, tu atirou os dois em mim, velho. Botei toda de cover aqui. Obrigada. Precisava testar. Fiquei olhando pro segundo município, fui abrir o remédio e ele saiu voando. Cara, eu posso deixar ligado? Porque ele, velho, eu acho que ele está tranquilo, não é? Se deixar ligado ou não. Não, fora o trampo que foi pegar esses zumbis. Fui olhar o que estava acontecendo. Tá aqui, pariu, velho. Cara, vamos deixar ligado, velho. Vamos deixar ligado. Você deve estar reclamando de meia dúzia dos zumbis, dos vagabundos ainda. Eu acho que... Não, mas eles não vinham. Ô, Leth, mas ele me explodiu de uma maneira que eu nasci morto já, velho. Não foi pra tudo isso. Não foi pra tudo isso. A Leth fez o mesmo teste e saiu viva, tá ligado? É porque você errou. Não, eu não errei. E não explodiu. Não. Aí você falou assim, pode correr. Então. Mas aí o chat tinha falado a mesma coisa. Ah, beleza. O Gal falou, eu vou te avisar a cor pra tu correr. Ele não falou nada, só explodir. Cara, a máquina tava fazendo um barulho estranho, Nelo. Eu nem acreditei que a máquina funcionava. Nem sei o que eu perdi em pesquisa aqui. Graças a Deus que funcionou. Mil de pesquisa. Deve ter perdido o público aqui, né? Que isso, perde nada. Não, é que eu não lembro o que... Cara, vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma olhada. Vocês estão falando de desliga. Beleza. É, não compensa também deixar... Eu acho que aí é descaso, né? Aí é descaso. Aí é descaso, né? Deixar ligado por ligar também é descaso, né? Separa os mísseis desse canhão velho. Momô, você precisa de bala? De qual? Rifle de assalto. Pera aí. Caramba, isso aqui tá muito enjogado. Nossa. Quer ver que você tava de M4? Vai que explodiu tudo. Pera, mano. Andar de cima aqui devia estar rolando a reunião do condomínio, velho. Não é preciso... É treta? Só tá chupando os berros. Tá muito sombrio. Tá muito sombrio. O engote de titânio tá do... Ai, que susto. Nossa, tá subindo uma penca, gente. Tá muito sombrio também? Ou descendo. Funciona também, velho. Da automação. Funciona. Mas eu não sei se eu conseguiria fazer, velho. Eu não sei se eu conseguiria fazer, sendo bem sincero no momento. Submetralhadora precisa de bala? Tem bastante lá na bala. Nossa, eu tô cheia de livro. Cara, os loot aumentam muito. Tô com 60% de cobre. É que cê tava desmontando as coisas, né? Dá bastante, Fabrinho. Transformador de impulso. Nossa, Momo. Reunião do prédio. Reunião do prédio. Reunião do prédio. Tá, transformador de impulso. Chegou os moradores do non andar. E eles tão vindo. E eles tão par... O que é isso? É um... Deixa eu ver lá. Aqui o restinho do zumbi. Cara... O que é isso? Peraí, vai ver. Caiu o negócio do ar aqui em mim. Meu Deus. Peraí, Momo. Preciso de cover. Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Caralho. Caiu. Aqui o ar condicionado. Aqui em mim, né? É brincadeira, né? Olha. Essa ézica sua, né, Agnello? Tá pago. Mata aí. É karma que chama, né, Agnello? O pior é que eu escutei o negócio, começou a fazer um barulho e falei, mano, o que que tá caindo, tá ligado? Tudo pela ciência, bicho. Eu preciso desse clipe pra mandar pro cara da empresa que fez essa porra, dessa tampa. Seus vagabundos. Demorou um milhão de tempo pra fazer, quando faz ainda cai na minha cabeça, eu falo, velho. Fez errado, fez com a medida errada. Vagabundos. Ah, brincadeira, cara. Olha. O pior é que pelo barulho era que a LED falou, cara, o que que é isso? A gente fez isso nas cachorras. Porra, foi um barulhão, velho. Cai na minha cabeça, foi um barulhão. Eu achei que as cachorrinhas tinham feito alguma coisa. Moleque, foi um barulhão mesmo, velho. Caralho. Paralho. Olha esse clipe. Uma tampa caindo na cabeça. Nossa, caiu o negócio do ar aqui. Mano, tá chorando de rir, velho, na verdade. Eu achei que as cachorras estavam brigando. Moleque, foi muito na sequência, velho. Mano, não, sério, sério. Mas é de desespero que eu vou matar alguém amanhã, velho. É, velho. Quando eu vou matar alguém amanhã? Nossa, velho. E o Gal levanta a mão. Caiu uma agulha na minha cabeça aqui, com medo que caia o resto. Ele ficou com medo que o resto... Pedindo falta, velho. É uma brincadeira, cara. Vem, deu calor aqui agora. Vai tomar. Olha, é uma brincadeira, cara. Mas não machucou não, velho. Graças a Deus. Ai, velho. Beleza. Cara, vai ter... Ah, eu vou aprimorar, velho. Eu tô vendo o clipe. Eu não quero... Foi, velho. Foi na minha testa, velho. Sorte que a cabeça é grande, velho. Acertou o microfone, acertou tudo aqui, velho. Mano, eu sei lá, eu achei que você caiu em algum armário, sei lá, na porta. Não, eu dei sorte, porque podia ter machucado. Nossa. Foi, Malga, eu tô rindo agora porque não te machucou. Não, mas foi, velho. Mano, o capa tancou, velho. O capa tancou. Tomei uma taxada da Almendra aqui, ela tava fazendo trabalho. Tomei uma tapão na cabeça, velho. Aí, ó. Só deu tapa só, velho. Falou nada. Beleza, ó. É, alguém amanhã vai tomar uma dura, velho. Olha. Cara, aqui tá brilhando. A cozinha está brilhando. Sério. Ai, meu Deus do céu, velho. Vocês têm que parar com isso que eu queria. Eu não me vi, velho. Fudeu, velho. Parece armada. Fudeu, brincadeira, cara. Sabe aqueles programas do João Kleber, velho? Foi, foi, foi caindo, foi fazendo barulho. Então, você ligou que ia cair? Não, me liguei, porque eu falei, pô, como é que eu ia imaginar? É possível que vai cair alguma coisa, né? Não, e quando a Mavi falou, eu falei assim, você quer apostar quanto? Que esse acrílico vai cair na cabeça dele. Ela falou, não vai cair, é fita dupla face, 3M. Eu falei, vai cair. Mas pode deixar que eu vou resolver isso aí amanhã. Ah, tá legal. Não precisa nem pôr mais, não. Vai querer me matar. Não, não vai ser o acrílico que eu vou pôr, não. Eu posso ficar em paz. Não precisa nem pôr mais. Vai que colocar algo mais pesado, né? Melhor nem pôr. Pois é. Ai, caralho, velho. Pode deixar que vai ser eu mesmo. Não é que eu vou resolver isso aí. Não podia acabar o ano com essas, né, velho? Retrospectiva, velho. Muito bom, velho. Ah, esquece. Aí vai ser top trend, velho. Ah, agora, velho. Agora eu tô traumatizado, velho. Agora se botar isso aí de novo, vou achar que a qualquer momento vai cair, tá ligado? Ele vai ficar olhando toda hora. É, então. Ai, caralho. É que não precisa de muito neurônio pra ver que não vai dar certo isso. Colar um acrílico com uma fita dupla face no teto. Ah, mas aí fora mais. Tem um bagulho pra ar-condicionado já. Não sei como é que é o ar aí, né? Mas tem uma parada que já é pra isso, né? Não precisa de muito neurônio. Caraca, o vídeo já tá chegando no WhatsApp já, velho. Que louco. Não, mentira, velho. O vídeo já tá no WhatsApp, é fácil. Ai, caralho, velho. Muito bom. Ah, minério de titana. Eu não esperava qualquer coisa. Então, velho, mas eu não entendi o que aconteceu de começo. Eu só fui saber porque... É porque eu dei spoiler, né? É, então, velho. Porque o Gal depois fala assim, caiu o bagulho do ar aqui. Eu falo, como assim, velho? Aí ele pegou o bagulho na mão, velho. Caralho, uma placa de... Uma tampa de acrílico. Ai, meu Deus, velho. Obrigado, Deus. Agradeço pelos meus amigos do ar. Beleza. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? Nossa, que surrava. Tuvamos. Sim. Obrigado.